Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Na última sexta-feira, dia 30 de setembro, nós tivemos a Hasbro Pulse Con, que é o maior evento da Hasbro, totalmente digital, onde tivemos várias novidades sobre Power Rangers, incluindo Power Rangers Cosmic Fury, que é a temporada que estreia no ano de 2023. A gente já fez um vídeo aqui no canal comentando tudo o que rolou no painel, mas o Simon Bennett, que é o produtor executivo da temporada, ele também comentou alguns outros detalhes no Twitter, que é sua principal rede social, e eu trouxe aqui para o canal para a gente bater um papo, comentar um pouquinho sobre cada detalhe que ele trouxe. E lembrando, se você chegou no Mega Power Brasil por conta desse vídeo, eu vi que chegou uma galera nova aí que está ansiosa para o aniversário de Power Rangers, fica conosco, ativa o Power Sino, que é o sininho das notificações, e também deixa o like, o gostei, ele é importante para avaliar o nosso vídeo, e para o YouTube indicar o Mega Power Brasil para mais pessoas. Então, separei os tópicos, já estão aqui no computador, então nós vamos comentar cada um deles. O primeiro lance que ele comentou quando foi perguntado sobre Teremos um salto no tempo de Dino Fury para Cosmic Fury? E ele respondeu que não. Cosmic Fury vai começar exatamente após o final da segunda temporada de Dino Fury, né? Lembrando aí, quem não viu ainda o final, não continua nesse vídeo que vai ter spoilers, beleza? Mas na última cena, o Zaito, ele aparece com um uniforme branco. Ele foi revivido pelos mestres da morfagem, e ele informa aos Rangers que Lord Zed escapou da prisão de cristal, que rolou lá no episódio 15 da segunda temporada. Ou seja, Cosmic Fury vai começar a partir deste momento, os Rangers teletransportando e indo atrás de Lord Zed, o que para mim faz muito sentido, já que vai ser uma temporada mais curta. E a outra pergunta que rolou lá no Twitter, é uma pergunta que eu sei que muita gente está fazendo aqui no Mega Power Brasil, foi a seguinte, Zaito ganhou um uniforme no final da temporada de Dino Fury, ele vai perder esse uniforme e ganhar novos poderes? E o Simon respondeu que você terá que assistir Cosmic Fury para saber disso, tudo fará sentido. Mas agora eu vou deixar um pouquinho da minha opinião do que vai acontecer com esse uniforme branco, porque ele comentou em outra entrevista, lá no site Dino of Geek, que esse uniforme branco, ele foi feito apenas para a cena final. Eles não sabiam que ia rolar Power Rangers Cosmic Fury, então aquele uniforme só foi feito para aquela cena. O que eu acho que pode acontecer, é que esse uniforme pode sofrer algumas leves alterações, para ficar um pouco parecido com aqueles dois uniformes que saíram lá na Hasopus Com, mas deve manter a cor branca e vermelha, e talvez a capa, mas eu acho que a ombreira, alguns detalhes nos braços, etc, vão ficar parecidos com os uniformes de Power Rangers Cosmic Fury. Então, outra pergunta bem legal que fizeram para ele foi a seguinte, Zaito agora é considerado um Ranger branco? Ele respondeu que não, que no roteiro original o Zaito está como Ranger vermelho barra branco, são duas cores, e a Izzy chama o Zaito de novo Ranger, ele não tem uma categoria definida de cor, é meio que uma mistura de duas cores, como aparece na tela. Bem, agora terminamos a sessão de perguntas sobre Power Rangers Dino Fury, e começamos agora com as de Cosmic Fury. A primeira delas é a seguinte, por que a temporada só vai ter 10 episódios? Ele falou logo de cara que ele não tem poder de decisão, na quantidade de episódios que rola em uma temporada, ele acredita que foi um pedido aí para se encaixar dentro da Netflix, A Netflix tem séries mais curtas, 10 episódios, 15, às vezes 8 episódios, bem menos ainda, então nós teremos 10 episódios de acordo aí com o que foi divulgado, e ele não faz parte dessa decisão. A outra pergunta é bem interessante, perguntaram para ele o seguinte, se os episódios terão 40 minutos de duração, e se Cosmic Fury terá episódios fillers? Ele foi bem direto na resposta, né? Não teremos fillers em Cosmic Fury, ponto super positivo, mas não teremos episódios de 40 minutos de duração. Ele falou 40 minutos, então pode ter de 50, pode ter de 1 hora, pode ter de 22 ou meia hora. O que soa para mim é que Cosmic Fury é como se fosse um grande filme dividido em 10 partes, e por isso nós não teremos fillers, um episódio vai ficar amarrado no outro. Se for dessa maneira, eu fico bem contente. A próxima pergunta é bem interessante, porque ela faz muito sentido, e eu vi muita gente com dúvida, foi a seguinte, a história de Cosmic Fury vai ser apressada pelo fato de ter apenas 10 episódios? E aí o Simon, ele comentou que os personagens de Dino Fury, os protagonistas, já foram desenvolvidos em Dino Fury nas duas temporadas. A gente vai ver apenas esses personagens se adequando a uma nova história, que reforça o que ele comentou lá atrás, os mesmos personagens em um novo ambiente. Então, desenvolvimento, eu acredito que vai ter mais alguma coisa aqui e ali, mas tudo, assim, de forma maior, já rolou nas temporadas anteriores. Logo em seguida, rolou algumas perguntas mais específicas, sendo a primeira delas a seguinte, os Handmen vão ficar com os Dino Fury? Para quem não lembra, os Handmen são aqueles soldados que pertenciam aos Dino Fury, mas foram roubados pelos vilões da temporada, e o Simon respondeu que depende de quem estiver com a chave. O que leva a crer para mim que Lord Zed ou algum outro vilão vai ter controle dos soldados, até para termos mais cenas originais. Não acho que eles vão utilizar os Minions que aparecem, por exemplo, em Kill Ranger. Devem pegar os Handmen e colocar sobre o controle de Lord Zed. É isso que eu acho que vai acontecer, mas pode ser algo completamente diferente. Outra pergunta bem legal, essa é a mais ampla, né? Voltando para essa parte mais ampla de Power Rangers, foi a seguinte, Power Rangers Cosmic Fury será a temporada final no formato que conhecemos? E aí o Simon, ele respondeu que nós não sabemos, nós nunca sabemos se uma temporada será a última. Depende muito do desempenho da temporada naquele ano. Ou seja, a temporada, ela precisa fazer sucesso, precisa ter boa audiência, vender brinquedos, e aí eles recebem o sinal verde para ter uma nova temporada. No caso, aconteceu isso com Dino Fury, né? Dino Fury recebeu um sinal verde para sair Power Rangers Cosmic Fury com 10 episódios. O que é basicamente o que acontece com a série Super Sentai, né? A gente só tem uma série nova no ano seguinte se no ano anterior teve um desempenho que justifica criar uma nova produção. O mesmo acontece com Power Rangers aqui no Ocidente. A outra pergunta, essa foi bem legal, né? Quais serão os vilões de Cosmic Fury? Ele reforçou que o vilão principal é Lord Zed, ele comentou isso lá no painel, teremos vilões originais, e teremos alguns vilões favoritos que retornam. Teremos vilões do passado em Power Rangers Cosmic Fury. Olha só que notícia boa. pra mim faz sentido serem vilões com a temática espacial, como por exemplo o Sled de Dino Charge, a Madame Odds de Ninja Steel, uma volta talvez do Espectro Negro, Traquina, esses vilões espaciais, algum remanescente da armada de Super Megaforce, porque a Astronema não dá, né? Porque a personagem ela virou uma Ranger e a gente tem uma história toda de desenvolvimento depois, mas temos alguns vilões que podem voltar a serem revividos, como o Dark Onda, por exemplo. Seria muito legal ver vilões do passado se juntando com o Lord Zed, o Império Máquina, etc. Abre aí um leque de infinitas possibilidades, né? Até vilões dos quadrinhos podem aparecer nesse momento. Então deixa aqui na seção de comentários, com a hashtag Squad do Poder, qual vilão do passado você gostaria de ver em Power Rangers Cosmic Fury. Foi perguntado mais uma vez sobre Kill Ranger. Pra quem não sabe, Power Rangers Cosmic Fury vai utilizar apenas os Zords e Megazords de Kill Ranger, que é o Super Sentai de 2017. E aí perguntaram pro Simon por que eles não vão usar de jeito nenhum os uniformes. O Simon foi direto ao ponto e falou que as cenas de luta com os trajes de Kill Ranger não foram adaptados por conta do grande número de Rangers. No entanto, ele falou existem alguns designs brilhantes lá. O que pode ser isso, Rafael? Pode ser que eles aproveitem algum vilão, algum personagem na forma civil, porque a outra pergunta que fizeram pra ele, se eles têm os uniformes na Nova Zelândia, ele respondeu não. Ou seja, nada de Kill Ranger, com exceção dos Zords e Megazords. Outra pergunta também envolvendo Kill Ranger foi a seguinte, como vocês irão lidar com tantos Zords em poucos episódios, que o Ranger tem bastante robô, e o Simon respondeu que nós temos um plano. O que eu acho que vai rolar é que eles não devem adaptar todos os Zords para Power Rangers Cosmic Fury, apenas os principais, digamos assim. Não vai aparecer tudo em tela, não. Apenas alguns robôs de Kill Ranger. E a última pergunta, que é uma pergunta bem legal, bem interessante, é a seguinte, teremos temporadas 100% originais de Power Rangers? A pergunta foi feita para temporadas no formato atual que a gente tem, porque a gente sabe que a partir, depois de Cosmic Film, na verdade, teremos produções originais da Netflix para um público mais velho. A pergunta foi se teremos séries temporadas originais no formato atual. e o Simon respondeu o seguinte, tenho certeza de que o dia em que as temporadas de Power Rangers serão 100% originais não está longe. Será, galera, que depois de Cosmic Fury, além das séries originais para os adultos da Netflix, teremos temporadas também originais para o público infantil, infanto-juvenil? Eu gostaria muito, porque uma coisa para mim não acaba invalidando a outra. Dá para rolar duas séries ao mesmo tempo, Star Wars e Marvel, lançam várias séries. Por que não Power Rangers ter duas séries para públicos diferentes acontecendo no mesmo ano? Um ano formato que a gente conhece e outra focada para o público mais velho. Por hoje, foram essas respostas que o Simon deu. Eu vou ficar de olho no Twitter do cara para trazer mais informações para vocês, mas acredito que ao longo dos meses mais novidades de Power Rangers Cosmic Fury vão aparecer por aqui. E qual desses tópicos mais te chamou a atenção? Deixa aqui na seção de comentários. Não esquece também de seguir o Mega Power no Twitter e no Instagram onde saem as principais novidades do universo de Power Rangers e também conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo que é o Apoia-se, a plataforma onde você pode ajudar o Mega Power Brasil com o valor que couber no seu bolso, ou seja, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 15,00, R$ 5,00, já ajuda bastante a melhorar a qualidade dos vídeos, o servidor do nosso site e também aumentar a constância de conteúdo que é postado por aqui. Já tem uma galera muito massa que apoia a gente como o Rafael de Paula e você pode fazer parte também desse seleto grupo de heróis. É isso, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja. que o preço pode ser porque o preço é o preço que é possível mas que o preço pode ser o preço que é um que é que é e o preço que é que é que é ,